Glória a Deus! Você diz que estás sozinho Aleluia! Mas eu estou contigo Você diz que não tem jeito não Mas eu te disse que tudo é possível Você diz que eu não posso Você diz que eu não aguento E os sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza o seu Aleluia! Você diz que eu não posso Você diz que eu não aguento E os sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Os sonhos Volte a sonhar Por um tempo a noite não tem para Volte a sonhar Deus ainda realiza o seu Volte a sonhar Por um tempo a noite não tem para Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Se deu o errado pra você Se deu o errado pra você Sentar no leito de um hospital Ou no chão de uma visão Há tempo de um hospital Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus ainda tem por um tempo Ele ainda realiza os sonhos Oh dia, dia show ya O que você é uma dose de cara Oh dia, dia show ya Eu vou sair da minha vida Oh dia, dia show ya O que você é uma dose de cara Oh dia, dia show ya O que você é uma dose de cara Oh dia, dia show ya Oh dia, dia show ya Oh dia, dia show ya